Rapaziada, tá escurecendo, então sempre que você vai pescar de noite, você ceva antes de escurecer, tá? Você ceva antes de escurecer, umas 4 horas da tarde, assim você já dá aquela cevada monstra. Aí depois, você não mexe mais na água, porque o peixe demora pra encostar mesmo, entendeu? Aí quando você estiver pescando de noite. Aí de vez em quando você joga um punhadinho, uma mãozinha só de milho, assim ó, bem de leve. Certo? Um grãozinho de milho, hein? E aí Pois é, aliza, cai logo. acabei de tirar a tilata a pontinha vai abaixando devagarzinho olha nada nossa que um bicho bruto nossa que bichona aí rapaziada aí carlão nossa que tamanhão coisa linda no milho aqui é caipira no beicinho aqui é só pela boca rapaziada certo aqui só pela boca ó coisa linda coisa linda linda vamos ver se sai mais alguma no milho aí ó mais uma galera aí rapaziada ao vivo e a cores aí ó o milho carlão ó tô chegando essa engoliu mesmo um anzolzinho só galera sem chumbada sem nada essa aqui essa aqui eu tô devendo pro carlão desculpa aí carlão coisa linda rapaziada coisa linda aí ó milhozinho hein que nem eu falei pra vocês chegou umas quatro horas da tarde ceva bastante caísca que você vai pescar não ceva mais desde que eu cheguei não cevei mais e agora só tô colhendo os frutos calma aí carlão calma aí que eu vou bater mais uma aqui agora vou bater mais uma hein ó se liga hein galera ao vivo hein ao vivo ó ao vivo aí ó nossa falei ó vai rumo a galera e boa hein aí ó aí carlão aí rapaziada no milhozinho ó galera eu tô com uma vara na água só de seis vara vai tudo pra você agora carlão olha até carlãozinho velho carlão não gosta de pescar comigo né carlão carlão ele fala que pescar comigo dá raiva hã é nada eu com o carlão não é parceiro tem tempo ruim tem tempo ruim né carlão tá uma vez de cada Aú, galera! Agora tem um reboliço aqui. E aí galerinha, é nada carlão, tem que desinvernar tudo aqui, eu aqui e o parceiro ali já que eu tomo aí uma, nossa que coisa linda, tá ótimo, peguei no escuro, joguei a boinha, no escuro fiquei só olhando lá, vamos aí, vamos aí, pegou sozinho. Olha, vai. Aí Carlos. Ah, bonita. Aí galera. Falei pra você? Ah, rapaziada, até sangrou a coitadinha. Não acredita, lápia pulou pra fora do borná, caiu na grama e pulou pra dentro de novo. Rapaziada, vamos encerrando o vídeo por aqui, o tempo virou, tá uma ventania aí, tá dando uns raios, acho que vai chover, hoje a previsão era pra chuva mesmo, mas deu pra ver que a pescaria foi produtiva, hein? Muito divertida, muito gostosa, meu parceirão aqui no canto também pegou uns peixinhos ali, só no milho, milho azedo, né? Vamos ver se a gente volta aí outro dia, fazer uma pescaria de manhãzinha aí pra vocês, tá bom? Aquela dica que eu falei, vai pescar de noite, chega mais cedo, umas quatro horas da tarde, dá aquela cevada boa e não ceva mais, tá? Só se passar, né? Se você for passar a noite inteira, aí quando você ver que chegou bem no alto da noite, você dá mais uma jogadinha com a mão, mas nada de muito grande que nem você tinha feito, tá? Pra deixar o peixe encostar e chegar na sua isca, beleza? Grande abraço, fiquem com Deus, obrigado por assistir aí e não se esqueça de se inscrever no canal, certo? É nóis parceiro, até a próxima!